Olá rapaziada, Diego aqui, jogador de Xbox e caçador de conquistas. Estamos aqui com mais notícias de ver aí, hoje com o terceiro jogo da série Zumbi Driver, não Zumbi Driver, não, Zumbi Derby. Hoje com Zumbi Derby Pixel Survival, esse jogo é bem tranquilo, ele é mais tranquilinho que o dois. Esse aqui é só achar, tem que achar o Gang Over numa fase, achar o Tommy Kong, e achar o Short, os Alex, o Supervisor James e o Hugo Gal. São cinco personagens que você vai achar. Se você fez o jogo base, você vai ter que passar a fase 4, tá? A 4 não tem nenhuma conquista. Na 5 você vai fazer três conquistas que vai ser a The Hangover, Tommy Kong e o Short Alex. Porque o que que são esses personagens? A hora que você estiver na fase, vai aparecer um itemzinho te explicando o que que é esse personagem e como que faz pra matar ele, o que que você tem que fazer pra matar ele, atirar uma vez, duas vezes, faz as três no level 5, tá? Essas três vai aparecer. Só que o seguinte, ele não vai aparecer de uma vez. A primeira vez que você jogar o level 5 vai aparecer um barril que não conta pra conquista, você vai estourar o barril, morre. Joga a fase de novo, vai vir o primeiro ali que vai ser o... o... esqueci o nome... o... Hangover. Apareceu ele, matou ele, morre, vai liberar a conquista. Depois quando chegar pela terceira vez a fase 5, vai vir o Tommy Kong. Você mata ele e se mata depois, morre na fase. E depois, a próxima vez que você for jogar na fase de novo, você vai achar o Alex. Daí você vai matar ele e pegar essas conquistas. Daí o Jamerson e a Gael, vai estar na fase 6. Na fase 6 aqui, você vai ter que jogar, vai ter que dar uma... vai ter que dar uma... vai ter que dar uma... vai ter que dar uma jogada boa nela, tá? Porque você vai ter que fazer uns upgrades. também pra passar a fase 4, passar a fase 5, você vai ter que fazer um upgrade, então... vai jogar vários e várias vezes, vai formar um dinheirinho, tá? Então... aí você vai perder uma meia hora pra conseguir fazer tudo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que estar, onde é que estão, os... os negocinhos. que estão passando aqui. Puxa passando aqui. Vai pra frente aqui. Esse aqui vai ser... aquele cara com o barril ali, ele vai ser um. Ele vai ficar... na hora que você chegar perto, vai aparecer uma coisinha na tela. Você vai, pega e mata ele. Daí vai pra frente e se mata. Na hora que tiver um buraco, alguma coisa, você joga, tá? A outra que vai ser, vai ser... aquela aqui vai ter um buraco, mas eu não vou matar aqui, porque eu quero avançar um pouquinho. Certo! Se vocês pegaram e matar a frente aqui, eu acho que não vai... vai demorar um pouquinho. Esse aqui vai ser outro carinha, aí ó. Se eu chegar aqui, você mata ele. Eu vou morrer porque... ah, não. Vamos lá. E aquela menininha parada vai se jogar na frente do carro, vai ser a Gale. Na hora que você vinha aqui, ela vai se jogar. Ela vai se jogar na frente do carro e você vai liberar a última conquista, certo? Esse foi mais um Fiz No Jeito aí. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Abraaaço! Abraaaaaaa Patienten tchau, tchau. Obrigado.